Vizinha, estou aqui preparando o meu almoço, já estou fazendo o molho aqui que eu vou mostrar para vocês. A massa que eu vou fazer hoje é essa parafusa da Tricolor e Vegetais Produtos Orquídea. Então, vou mostrar para vocês aqui como vai ficar essa massa. Aqui eu estou cozinhando a carne moída, já está cozidinha. Agora eu vou pôr os legumes. Eu adicionei o milho e a ervilha. Pode ser o enlatado, mas eu uso o fresquinho de pacote. Eu prefiro, sabe? Aí deixa ferver um pouquinho e vamos pôr um creme de leite. Agora põe meia caixinha de creme de leite. E misture bem. Mistura e deixa secar um pouquinho, sabe? E só para dar uma cor, uma cremosidade. Adicionou o creme de leite e vamos pôr queijo oralado. Mistura tudo aqui dentro. Pode ser um pacotinho de 50 gramas, tá? Eu coloquei meia olho porque eu guardo num tapoel. Então, não sei a quantidade que tinha. Mas mais ou menos um pacotinho de 50 gramas, umas 3, 4 colheres, enfim. Vai do gosto de vocês. E o molho está aqui pronto. E a quantidade do milho e da ervilha vai do gosto de vocês, tá? Ou quiser pôr só milho, ou quiser pôr só ervilha também. Eu gosto de bastante. Então, aproveitei aqui e coloquei um monte mesmo. E o resultado da massa é esse. Tá com uma cara tão boa. Coloquei uns verdinhos ali para dar um toquezinho especial. E aí Obrigado.